Sejam todos bem-vindos, vamos pegar uma folha de sulfite, uma régua e vamos marcar de 1 em 1 centímetro até o final da folha Para vocês fazerem as liçangas recicladas, esse é um vídeo resumido para vocês Vou virar a folha e vou fazer a mesma coisa aqui em cima Vou pegar dois risquinhos em cima e um embaixo E vou passar um traço com a canetinha Lá em cima eu pego o que eu já tinha feito em cima e ligo aqui embaixo com esse pontinho E vou fazer pontinho por pontinho ligando Vão ficar triângulos, compridos Você pode mudar de cor de canetinha Se inscreva aqui no canal para ver mais dicas como essa Ative o sininho, deixe seu like Vamos fazendo assim até o final Quantas você quiser Essa é de 1 centímetro Essa aqui é de 2 centímetros, fica assim Agora vamos recortar É só ir recortando, deixando a linha vermelha Nessa faixinha que a gente está retirando Note que ficou o vermelho aqui Porque eu quero uma liçanguinha vermelha Depois desse jeito vou pegar um palito de dente e vou enrolar Assim Note que o vermelho está para cima no palito ali Dá para a gente ver Quando vai enrolando vai aparecendo a cor que estava no papel Você pode fazer com outros tipos de papel Pode fazer com revista, jornal Só passar cola branca Um pinguinho E apertar assim Aqui eu vou passar mais um pouquinho Para fixar bem E vou pôr para secar Aqui eu estou usando um isopor Um pedaço de isopor Só para secar Eles ficam assim Vou pegar um pincel macio Laca Pode ser cola também Diluída Vou passar essa laca para ficar bem brilhoso Aí você pode fazer a miçanguinha O tamanho que você quiser 1 centímetro, 2, 3, 4 Esse é um vídeo bem resumido para vocês Espero que vocês tenham gostado Elas ficam assim Pode fazer de vários tamanhos Obrigada por assistir Deus abençoe Até a próxima aula Deus é bom